Salve galera, tranquilão, sejam muito bem vindos a mais um episódio de Vila Hoje será o dia que botaremos a máscara Exatamente, hoje a gente vai ter que fazer Akatsuki pelo bem maior Bom, as vezes através da dor vem a paz E aparentemente vai ter que ser assim com essa nova Konoha Mas se meu plano não der errado, pode ter certeza que a gente vai ter um dos melhores mapas de Konoha que já tivemos Claro, eu tava mais do que ansioso pra ir logo pra Konoha e fazer toda a minha estratégia E também ver, afinal, como está a Vila, né? Pra ver se aquela teoria que eu disse da Vila sempre evoluir Enquanto eu estou ausente é verdadeira Bom, mas como o Hydro pediu pra me ficar esperando aqui Eu fiquei farmando durante o tempo, já também peguei os mangue aqui, hoje seriam mais fáceis de pegar Já tenho meu Sharingan 3 Tomoe, isso é muito bom E, bom, meu objetivo agora vai ser evoluir mais alguns pro Rinegan Supremo É, nice Mais um Rinegan Supremo, não pode deixar ninguém ficar sabendo disso por enquanto O do Madara agora também Do Madara acho que eu posso ficar utilizando por enquanto Porque todo mundo sabe que eu já tenho o Rinegan Supremo do Itachi Talvez se eu for lá com o Makatsuki, não seria uma boa E eu já tenho uma ideia na mente de como ir com o Makatsuki, tá ligado? Nossa, eu gastei também todo meu XP fazendo isso Vou ter que farmar um montão depois, cara Nossa Mas não é tão difícil mais não Agora que eu tenho... A primeira coisa que eu farmei foi o Suzano Máximo Então agora que eu farmei o Suzano Máximo, tá muito fácil Tá tipo muito, muito, muito easy mesmo, velho Muito, muito easy Agora que eu já tenho o Suzano Máximo E agora comigo, eu já tenho 3 Mangekyous Ainda falta o Mangekyou Acho que do... Ó, eu tenho o do Itachi, do Shisui Ainda falta o Mangekyou só do Obito Obito e eu, se eu não me engano, até onde eu me lembro O... O Hinegan Supremo Do Sasuke, tá com o Hidro Então falta só esses bagulhos Falta só o do Sasuke e do Obito O do Sasuke também, aparentemente, não vai ser tão difícil não Não é um personagem difícil de achar É muito fácil O Madara e o Shisui também são muito fáceis de achar, cara Muito, muito, muito fáceis mesmo Eles são extremamente fáceis de se achar Eu queria só que aquele desgraçado daquele Hidro chegasse logo, mano Eu quero começar logo os preparativos Deixa eu ver se ele fez mais alguma coisa por aqui Pedra Caraca, olha Quanta coisa Inutilizada por enquanto Isso aqui é o quê? Tá, tem nada Pra cá Nossa senhora, meu Deus, véi Cavaram o que... Cavaram o que poderia cavar, né? Meu santo de... Essa área aqui serve pra quê? Ah É pra guardar Kurama? Caraca, isso aqui é bem útil, hein? É bem útil Bem que eu já tenho uma Kurama praticamente comigo Ah, ele chegou, boa Nossa, como é que cai de papel Cara, você tem uma Genkai de papel, sério? Oi, salve Oi Eu não te chamei de folgado Aham Oi, você não é bom, amigo Pois é, olha pro meu olho O cara já tá se bebindo, mano Tá com Cogitivite, mano? Não, 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 não Olha pro meu olho Vermelho Nega Suprema Olho normal, castanho Ah, ele tem todos Ele tem todos Ah, ele tem outra Cogitivite também Não, eu não tenho todos Você tá com um, tá? Eu tô ainda com um normal Ah, você tá com o Renegar normal? Sim Possibilita, então eu vou fazer o do Sasuke Não, não, pera aí Deixa eu ficar com um É, pra que você quer ter um Renegar Supremo? Ué, pra eu ter Eu não posso, não? Pode, cara Não tem problema A gente tá no mesmo time E aí? Então você conversou com o Tessive? Conversei, mano Ele tá de acordo Ele nem hesitou Ele falou que vai Que era o sonho dele Ficar na Catechinha Cala a boca Ele falou que queria Eu tenho uma coisa antes pra falar Tessive não, mano Não, tem que falar isso aqui Não serei Eu tenho que falar isso Enfim O Hydro me falou Que tem que usar o manto da Akatsuki É isso? Sim Eu posso usar só o manto assim preto? Não precisa ser necessariamente Com aquela nuvem da Akatsuki Cara, como é que a gente vai fazer a Akatsuki Sem ter o manto da Akatsuki? Inclusive a gente precisa Inclusive Inclusive a gente precisa do Inclusive a gente precisa do Manto da Akatsuki ainda, né? É, o Tessive faz O Tessive faz A gente pode ser um Akatsuki meio Eu vou ser esse meio Não, não Não existe meio Ou é ou não é Cara, assim O Tessive A gente tem que estar Todo mundo de acordo, cara Tem que estar todo mundo Com a mesma investimenta Porque senão o meu plano Que eu tenho em mente aqui Talvez não dê certo Entendeu? Se um tiver uma diferença do outro Então assim Eu tava com a ideia Da gente utilizar aquela mesma coisa Que o Felipe fez Há muito tempo atrás Lembra? Ah, de explodir a frente da vila Não, não, não Explodir a vila? Não, não Eu não quero explodir a vila, cara Não, eu não quero explodir Eu já falei Que a minha ideia É fazer a vila evoluir Não quero explodir a vila Tanto que O que ele fez para isso, então? Ele usou a máscara Você não lembra? Ah, mas A cara dele já dá quebrada? E a voz dele ficou alterada Exatamente Entendeu? Isso é uma boa A gente pode fazer a mesma coisa Usar a máscara Para ter a voz alterada E junto a isso A roupa Porque se todo mundo Tiver com o mesmo padrão De roupa E todo mundo Com a voz alterada Eles não vão saber Quem é quem E eu também tenho Um bagulho que eu posso utilizar Que vai ajudar a gente mais ainda Realmente, né? Mas tem dois detalhes Eles podem identificar Pelo modo E pelo nome gigantesco Em cima da sua cabeça Aí Que eu ia falar Você acha que eu peguei Esses negativos Para quê? Eu não sei Não Não Eu vou utilizar o poder De um deles Para remover o nick De cima da nossa cabeça Ah Boa, moleque Você pensa, né, mano? Cara, eu fiquei com uma dúvida Só Sério E sobre o modo Bom, o modo É só a gente desativar Eu não preciso necessariamente Ficar com um suzano gigantesco Atrás de mim Cara, vierem para cima da gente Mas eu tinha uma dúvida Hidro, eu tenho um Rínega Supremo, velho Eles não vão vir E se eles vieram Eles vão tomar um pau tão grande E tu tem um Rínega, não tem? Então, eles vão tomar um pau tão grande Que não tem nem comparação, velho E outra Eu ainda tenho comigo O suzano 3 do Itachi Não, eles não vão vir Eu ainda tenho comigo O suzano 3 do Itachi, cara Se eles vierem para cima Eles vão apanhar Eu acho que eles não são loucos assim, tá ligado? Você está confiando muito Porque você sabe que o Felipe está lá E o Felipe não bate bem na cabeça Cara, se ele não bater bem na cabeça Ele vai acabar morrendo, velho Não é o que eu quero Falar a verdade É o que eu quero Felipe, dane-se Porque ele explodiu a vila da última vez E tem outro detalhezinho, Inê Você lembra? Você o quê? Eu? Eu quero falar uma coisa Fala Fala, cara Usar máscara, certo? Aham Certo Mas vocês estão bem? Porque você sabe que a máscara esconde a tristeza de um ninja, né? Ai, meu Deus Tá bom, Terceiro Tá bom Eu queria fazer brincadeira Tá, ok, continue Oi, Inê Também tem um outro detalhezinho Que eu acho preocupante em relação a eles Ah? Já que você já recuperou as memórias Você sabe o que o Drunk fez na última vez Sim Você não acha que ele pode ter pego alguma coisa? Roubado de alguma forma? Cara Se as vontades não mudam Eu acredito que ele deve ter roubado Mas eu acho que ele tá tão preocupado com a construção Da última vez que eu fui lá Ele tava encarregado de subir dois andares do Hokage Então acho que É, roubou o quê? Então Ah, você não sabe, sério? Não lembro O cara roubou tudo que era possível roubar nada Rikudou Caraca, sério? É, roubou Rikudou Roubou Suzano E outra Depois do Reset do Mundo Ninja O Hydro Não tem mais isso Da última vez ele conseguiu roubar Porque ele conseguiu usar comando Agora ele não consegue mais Ah, agora é meio que impossível, né? Não, não, agora é impossível Qualquer um usar comando, tá ligado? Ele conseguiu, não sei como Mas agora é impossível Qualquer um usar comando, tá ligado? Bom, acho melhor a gente ir pra Konoha, então Porque a gente tem que dar uma olhada como tá lá E, Tessive? Eu Boa sorte fazendo as roupas, amigo E a máscara Aê, Tessive E a... É porque você já vai logo se acostumando com a roupa Já que foi Não, mas a máscara é simples A máscara é simples Como tu... Tu foi... Teve o bagulho do Reset e tal Quando tu reentra no... No... No mapa Se eu não me engano Quando você ganha um bagulho de menu Então você pode ficar se recriando Não recriando, né? Mas você pode ficar Criando de novo a parte do cabelo, tá ligado? E pegar já os cabelos É fácil, isso é muito tranquilo Isso é muito, muito tranquilo Mas eu quero que você me tire uma dúvida Olha bem aqui no meu olho Você é bem duvidoso, né, cara? Olha bem aqui no meu olho Você acha que eu tenho um cara de costureira? Sim Tá ok, então Mano, vai logo lá construir, vai Deixa eu ver esse negócio aí A gente tem... A gente não pode perder muito tempo não, viu, Tessive? Acho melhor você construir, porque... Construir não, né? Construir não, foi mal Construir não, aqui o Itro falou... Costurar Acho melhor você ir fazer as opas Porque quanto antes a gente fizer isso Menor vai ser o dano que o Konoha vai sofrer, cara Você não é a favor da paz? Sim, sim Então, é o que eu tô tentando... É o que eu tô tentando alcançar Vamos lá, então Mas, ó, peraí, peraí, peraí Eu tenho, no caso, eu espero Pra vocês aqui trazem Pegar o manto Sim, sim Eu levo pra vocês Cara... Seria... Nossa, teria opção de levar? Seria, tipo... Seria ótimo, beleza? É, faz o delivery aí, a entrega Cara, é CEDEX aqui, mano, rapidão Seria bom, mano, você levar pra gente Seria muito bom, velho Então, tá, eu levo, eu levo lá, então Então, vai, vamos Eu acho que seria muito estranho Se a gente aparecesse e sumisse Logo depois de aparecesse com... Com esse bagulho Seria mais estranho Se a gente sumisse e aparecesse Tipo, depois de muito tempo, né É, verdade Se a gente demorasse muito tempo Pra reaparecer Eles iam falar Ah, nossa, tipo... Se tivesse algum ser humano Que ligou um ponto com o outro Eles começaria a pensar Sei lá, talvez seja o Inê Que foi fazer a roupa junto ao Hydro Alguma coisa aconteceu Então, a gente não pode deixar suspeita Assim que eu terminar as roupas Eu vou estar próximo lá de Konoha Naquela ravina Acho que o Hydro deve conhecer Então, assim que você sair Já vai pra direto pra ravina Que eu vou estar lá esperando você Perto da... Da vilinha? Isso Ah, eu sei qual é, né Tá Eu vou estar lá próximo Vamos lá, então Vamos embora Bora É, Hydro, chegou o momento A hora da verdade, hein, velho Pois é, mano Só vamos tentar fazer isso Da forma com o menos dano possível Beleza? Sem machucar ninguém e tal Ou Uma cobra? É Nossa, você matou fácil, né Susano 4 Ah, tá, faz sentido A gente pode fazer isso Da maneira que o pessoal Vai sentir menos dolorido Como assim menos dolorido? Não pode ser, tipo assim, sem dor? Felipe e Drank, né A gente vai ter que lidar com os dois E o Kratos também 3 Drank Fez minha casinha queimar É Felipe, Drank e Kratos São 3 pessoas difíceis de se lidar Se as vontades não mudaram no mundo Você sabe qual vai ser o resultado, né Então Infelizmente, talvez Alguma coisa possa acontecer Tá Eu só espero que não seja tanto assim É, o objetivo é só a gente pegar logo Os Inega Supremo rápido, tá ligado? Só falta o do O do Sasuke e do Obito agora Pra mim Ah, então tá de boa, mano Eu consigo do Sasuke E daí Do Obito você consegue É, do Obito eu consigo É, tá, tá Do Obito eu consigo Não, eu já manjo um pouco de conseguir, né Pode ficar tranquilo É bem fácil É bem, bem fácil O do Obito é bem tranquilo também É só eu derrotar um Que eu já tenho o Sharingan Pode falar Aqui é a Ravina, né É Eu acho que é essa Sim, é essa Anota aí já 720, 300 Você só tenta poupar Pelo menos a galera nova Sem ser, tipo Que não fizeram nada Mano, eu não tenho Esse cara no meio do fogo cruzado Tá, tá Eu não tenho interesse de machucar ninguém Meu Deus, tá bom, velho Eu já entendi já Que você é good guy Eu já entendi já Relaxa Eu não tenho medo Era pra onde mesmo? Era pra cá Mano, eu tô te seguindo Eu sou péssimo com localização Eu também tô um pouco ruim Inclusive tô começando a achar Que no era aquela Ravina Sério? Eu lembro Ah, eu acho que é essa daqui Não, não é essa daqui, mano A gente tá indo Isso contrário Eu lembro que Konoha Era na reta de... Daquela basezinha lá Que você fez Ah, mas Aquela base... Nossa, tá muito longe Daquela base que eu fiz A primeira ou a de pedra? Aquela dali que você fez mesmo Konoha era na reta Eu acho que Konoha é pra cá Hidro, quase certeza Nesse canto de cá Porque tem uns bagulhos destruídos já aqui Eu lembro que tinha uns bagulhos Pegando fogo perto Ah, tem uma torrezinha de madeira Então alguém tava farmando por aqui Aham É, eu andei por esse mapa bastante também Só que toda vez que eu vou ver Konoha Eu me perco um pouco, cara Porque, tipo Essa merda desse Minecraft... Desse Minecraft... Não, desse servidor aqui Desse bagulho que a gente entrou Ele limita pra gente ver os chunks Então... É pra cá, é pra cá, Inê É pra cá, né? Ué, como assim? Você tá vendo o reverso? Tenho certeza, né? É aqui, Hidro? Não, é pra isso Sim, é porque eu tava voltando pra te ver Eu não percebi que você tinha passado Ah, tá Ué, achei o lugar O cara tá voltando Cara, Konoha é basicamente Sei lá, 700, 100 Deixa eu ver se eu tô com... Deixa eu ver se eu tô com o Rinega certo Uma Dara aqui Justo... Justo que eu vou utilizar por baixo da máscara, cara Seria uma idiotice Seria uma idiotice gigantesca Bom, vamos lá Coisas normais Ah, detalhe, calma aí É... A gente precisa de uma coisa Placas O que? Placa? Sim O que é placa? Cara, vamos pensar assim A primeira vez que a gente está indo pra Konoha agora É pra ver como tá o desenvolvimento de Konoha E conversar com o pessoal, ligado? Só pra confirmar aquilo que eu disse Que as vontades não mudam E, tipo, a segunda vez A gente vai vir com a Makatsuki, certo? Só que eles não vão saber que somos nós Então, qual seria o ideal? A gente já fazer algum tipo de coisa Que mostre que a Makatsuki já estava lá Tá ligado? Ah, entendi Pra eles já ficarem com medo, né? E pra eles não desconfiarem da gente Ô, tem umas placas aqui, ó Toma aí, ó Peguei aqui, já Tenho nove A ideia seria essa, tá ligado? Pra eles não desconfiarem que é a gente Então, o bom de ter a placa é isso Porque a gente, como a Makatsuki Vai falar que a gente já vinha aqui antes Tá ligado? E que até colocamos placas Aí eles vão falar, tipo Mano, como assim, véi? Não tem como ser eu e você, por exemplo Porque, bom, a gente Tá vindo só conversar A gente tá vindo olhar a vila É, a gente tá vindo olhar a vila Cola aí Beleza, então A gente se separa agora? Sim, claro A gente pode separar Beleza, você vai pra esquerda Eu vou pra direita, então Pra distribuir as placas Vamos pôr nas placas Se alguém vier a cursar com você Conversa normalmente, tá? Beleza, beleza Tá, vamos lá Até agora, tá todo mundo parado É, o Drank Ah não, o Drank tá ali Ah, e aí, Drank? E aí? De boa? Tranquilo? Consegui o bagulho pra você Olha só O que o Beirão tá fazendo? Tá Tô filmando aqui, relaxa Ah, você tá filmando, entendi Legal Guardando Oxê, buguei Ih, ele é bugado, não coisa? É Tô rosa Nossa, ele tá desusando Nossa, rapaz Da hora, né? Calma, isso aí E o Renegar Supremo Ah, é dois modos junto? Ah, como assim, cara? Calma, Renegar Supremo e o Suzano São dois modos, né? Sim De frente Sim Ah, então, só isso que eu tô falando Ah, tá Tranquilo Então, tá Olha, a vila Enquanto eu tava fora o pano Vocês fizeram coisas novas, né? Olha lá o Hokage É Não liga porque tá um pouco tortinho, não Mas... Não, tá sendo feito aí pela obra ainda e tal Mas tá em construção Bacana Bem grande Deixa eu ver minha... Deixa eu ver os locais aqui Nossa Caraca Casa para o Enedo e presente Beleza Bom, bacana Tem muita coisa sendo... Literalmente, muita coisa se construiu enquanto eu tava ausente Parece que só constrói quando eu saio Porque... Não, não sei, mano Isso daí você pergunta com o Crazy, mano Então, acho que é, tipo Até agora eu só vi duas novas casas E desde a última vez que você veio aqui Peguei ela ali E aquela amarelinha ali Acho que a amarelinha já tinha Ah, não sei, mano Tá gostando? Tô, achando bem criativa, velho Então, eu fiz uma coisa aí também E aí, Kratos Opa Você fez o quê? Então Vem cá Abre esse baú aqui Deixa eu ver Ah, nice Roupas? Caraca Vou pegar a vermelha Pegar azul Meu Deus Vou pegar a vermelha Caraca Aí é pronto Nossa Ficou da... É, foi mal Caraca Ficou da hora em vermelha Porque eu sou Itachi, né, cara Ficou da hora Você também é Itachi, mano? Ué, como assim? Caraca, cara Tu me copia toda vez Isso não parece o modo de roupa de novo, não, mano A filmagem ficou 10 FPS aqui Vai ficar ruim pro vídeo Ah, tá Por que você tá com uma câmera na cabeça, né? Eu tô filmando aqui Bom, tranquilo Acho que o Breno já deu uma desinibida neles ali Ainda bem Pensei que eles iam ficar falando comigo até amanhã Mano, meu bando é bugado Vocês tão com saudade de conversar comigo? Como assim? Tipo assim, eu... O meu é roxo O boto vira preto What? Que da hora Então... Sobrou mais algumas ali Seria da hora se o Felipe pegasse também É, então O Felipe tá com... Ah, o Felipe tá com o do Cacaxi Da hora você tomar aqui, ó Do Cacaxi também, né? Gostou? Gostou? É, em útil Evolui bastante quando você não tava aqui Na real, eu acho que todo mundo evoluiu É, então Isso que eu tava me questionando Todo mundo evolui justo quando eu não tô aqui, cara Ah, ninguém mandou você ficar um tempão longe, né, cara? Não, eu evolu... Eu tava evoluindo, mano Mas vocês fizeram até construção quando eu não tava aqui Ah, mas a construção eu também não tava Ué, o que que é aquilo? Bom, ele tá falando que é o cameraman Não sei por quê É, Felipe Vem cá Pega uma roupa aqui pra você Oh, valeu, Drank Aqui, ó Pega o branco Não bota na mão Meu Deus, ele já botou na mão A filmagem, mano Beleza, ele botou na mão Foi a primeira coisa que ele fez Pronto Desculpa Caraca, que negócio é desse, meu Suzano Não, o cara ali abriu, usou a roupa Esse meu Suzano da hora, né? Suzano 4 do Itachi Aham É, então Até agora eu consegui o Renegã Supremo e o Suzano do Itachi, cara Cuidado, né? Vou te alcançar, hein? Oh Muita vila de vocês, hein? Curti É, então Evoluíram bastante o que eu tava falando dos caras Olha o modo do ídolo Sábio, mano Alguém tira essa câmera Tá me incomodando muito O cara é tímido, mano Que câmera? Aqui? Mano Que isso, velho? É, cara Eu também não entendi, cara Os caras tão... Eles contrataram até um cameraman agora pra ficar aqui em Konoha Olhando as coisas Ninguém contratou esse cara, mano Ninguém contratou esse cara, mano Sério? Eles contrataram um cameraman, não? E aí, Felipe? Mano, ninguém contratou esse cara E por enquanto... Trabalho de graça aqui Ah, legal Ótimo, melhor ainda E aí, Felipe? Por enquanto, como tá sendo o trabalho de... Rokago substituto quando eu tô aqui? Ah, tá tranquilo Tiramos aquela casa feia do ídolo na frente da vila Ah, mano Ô, ô Você vê como são os caras, né, Inê? Construindo a humildade... Eu só obedeci a ordens, Hidro Foi mal O cara foi remover o... Foi mal, foi mal Ô, galera Ninguém tem um mangue aqui Aí, né? Tinha sobra e tal? Não, pra você não tem nada, não Por enquanto, não, Drank Foi mal É, não tem um moto Sobrando aí, não, né? Mas relaxa, Drank Quando a gente tiver tempo Cara, eu posso... Os dois tão precisando? Sim Ah, eu posso ficar... Eu posso ir pra ajudar Enquanto o Felipe continua aqui Auxiliando a construção de vocês Então, já que vem funcionando isso É, você vai precisar de ajuda aí, né? Provavelmente Eu nem sei pra que Quando eles construíram isso Ah, cara, mas... Pelo menos... Você viu que a Anitta torto, né? É, então Pelo menos... Mas pelo menos saiu algo, né? É, antes o Drank não fazia nada É, antes o Drank não fazia nada Pelo menos saiu alguma coisa Eu achei até... É, Drank, mas falta mais um andar Eu achei até... De decorar por dentro É, eu achei até incrível Que, tipo... Sei lá Enquanto eu tava aqui dentro Você estava mais louco Por fazer modo Do que por fazer uma construção E o mais importante da vila Seriam as construções, tá ligado? Pior que isso é verdade, né? É só você chegar Que a gente começa a falar de modo, véi Não, exatamente Agora, né? É A gente tava todo mundo construindo Aí você chega E o modo E aí, galera? Vamos? Nossa, mas o Drank tem uma boca, né? Ah, o Crazy Então, mano Opa, o que que tá acontecendo aqui, rapaziada? Bom Crazy, você tá aqui, mano A gente só tava... A gente só tava vendo os bagulhos da vila Bom, então é isso, então Pelo que eu percebi, então Drank precisa de um modo E quem mais? Eu Grátis Grátis Drank, grátis Eu? É, os cara fez uma roupa aí e tal Ficou bem massa aí também Você viu as construçõesinhas que eu fiz aqui na vila? Eu dei uma evoluída Pois é, eu vi Mas não foi o Drank? O Crazy, eu quem segue? Não, foi eu Foi eu que fiz essa, cara? O Drank só fez o Hokage E as roupas? É, e as roupas Ah, nossa, que dificuldade De fazer a roupa, hein? Cara, já foi uma grande evolução, mano Foi o Drank fazendo Costurou no Minecraft, Drank? Foi Foi, né? Foi, né? Porque foi eu que fiz as construções Não, não, eu tô falando da roupa Também a de... Ali o bagulho de Hokage Foi uma grande evolução O Drank fez É, tá um pouco errada Essa construção Azul aqui é o quê? O Drank normalmente não faz nada É um prédio, pode pegar aí É minha casa, é minha Você tá sem casa, cara? E sua casa aí? Você nem fica aqui na vila Mas é minha Essa casa é minha Calma aí, Felipe Eu tenho vários imóveis, tá? Então é isso, então Acho que a gente vai lá Vamos ajudar vocês a ficarem mais fortes, tá ligado? Pegar mais uns bagulho Já que... Já que quando eu saio da vila As construções vão pra frente Eu vou deixar que vocês construam Pode ser? Eu quero ruxar meu renegão também Eu também Eu vou lá te ajudar, hein, né? Porque eu gosto do Felipe Mas ele me estressa Eu também gosto de você, amigo Quer que eu vou de vocês? Eu acho que não precisa Ué, você tá com uma... Você tá com uma... Você tá com uma... Pode filmar Não, o cameraman é de vocês também Eu acho que por enquanto Você não ajudaria muito não, Drank Eu tô com o Suzano 4 Então eu já consigo matar qualquer coisa No hit kill Acho melhor você ficar por aqui Esperando o seu mangue kill mesmo Você vai dar mangue kill pra mim também? Sim, sim, eu consigo Meu reino é coisa Ô Crazy Ô Crazy, cadê seu modo, mano? Tá aqui na minha mão É que eu tô sem chakra Ah, tá, tranquilo Eu preciso falar com você, Crazy Vem cá, Crazy Vamos lá, então, Hydro Vamos pegar os bagulhos Pra evoluir o pessoal de Konoha Bom, espero que vocês construam bem Enquanto eu estou ausente Porque só quando eu tô ausente Vocês constroem, né? Fico muito feliz de saber isso É, toda hora você tá ausente, cara? Claro que não É, verdade Ué É Eu tô sempre upando E voltando pra trazer modos Pra vocês, cara Exatamente A gente tá sempre construindo Pra você poder usar seus modos Numa casa bonita Obrigado, uma boa ideia Bom, vamos lá, Hydro Bora, bora É, Hydro, pois é Você reforçou bastante a ideia De que eles trabalham melhor Quando você tá fora É, pra você prestar bem atenção No que eu tava dizendo antes É, eu preciso Quando eu tô na vida Eles só falam sobre modo, mano Tipo Não é nem porque, sei lá Eu ajudo eles a pegar modo Mas sim porque eles realmente Só falam sobre modo A primeira coisa que os caras Vêm me mostrar é modo Tipo, eles nem falam Sobre a construção primeiro A primeira coisa que vem me mostrar São os modos Parece que os caras se preocupam Em tá forte Só quando você tá por perto, né? Exatamente Ah, mas você não Você não para pra pensar Que talvez eles só queiram Tipo, te deixar orgulhoso Já que você gosta tanto De ficar forte e tal Sim, igual da última vez Vem pra Ravina É verdade Igual da última vez, né? Que eles queriam que eu tivesse Que eu tivesse Que eu Queriam só me orgulhar Me dar orgulho, né? Real Verdade Tinha me esquecido Da última vez, né? Que os caras fez Que os caras fez Todas as merdas Ah, o T-CV tá ali embaixo já É, tô vendo aqui o nick dele Nossa, cara Mas é incrível Nossa, olha o que o cara fez aqui E dessa vez me impressiona Que o Drank fez as coisas Sem roubar, né? É, né? Aparentemente ele fez O modo dele sem roubar É, aparentemente Bonitão Aí, ele aí E aí, T-CV Conseguiu as coisas? Cadê as paradas? Aliás, Vitor Eu não consegui pôr muita placa não, viu? Porque eles ficaram Em cima de mim o tempo todo Ah, relaxa Se distraiu eles Eu coloquei umas cinco Ah, então a gente Só que eu acho Que talvez o Felipe Tenha me olhado Só que onde ele me olhou Eu não coloquei placa Só pra deixar bem claro Então, eu subi no Hokage E coloquei uma placa muito rápido Assim que eu tava quase saindo E eles chegaram, tipo Pra conversar comigo Aí eu fiquei, tipo Né? Tá ligado? Eu coloquei em quase todas as casas É, ainda bem E aí, T-CV? Ó, pega rápido Pega rápido Pega rápido Calma, calma Se não tem um baú Vai lagar Porque vai lagar Você tem que colocar num baú Você tem que colocar num baú, cara Tá, calma Pera aí Não faço um aqui, relaxa Tem madeira, tem madeira aí? Tem, mano Relaxa Vai aqui eficiente Caraca O cara fez tudo Deixou tudo na mão, velho Eu acho que você quebraria Nosso Minecraft, certeza Pode colocar aí Se tropasse tudo Já era, mano Acabou Calma aí Eu fiz até um extra pra vocês Tá, já deixa eu tirar Um extra? Nossa, você pegou o bagulho na mão Aí você me ferrou Você pegou o bagulho na mão Você me ferrou muito, velho Desculpa Meu Deus Aí, obrigado Ah, nice Como assim? Cadê o seu, Felipe? O seu, T-CV? Já usei aqui, ó Meu Deus Olha o lag infernal que tá vindo Não, tá de boa Pra mim tá um lag tremendo Calma aí, pronto Deixa eu ver Eu vou trocar meu modo aqui, né? Mas, ó Eu vou ficar caralho Porque ninguém vai saber que é eu Porque eu tinha cabelo Coloca logo a merda Na máscara, cara O T-CV, a gente tem que voltar rápido Pros caras não toquearem da gente É, velho, vai logo Para de ficar fazendo graça Ô, mas troca o modo, cara Troca o modo Você é o único cara Que tá usando esse modo aqui na série O Tensegan Mas eles não me viram Ah, viram sim, na verdade Vira sim Pronto, preparados, então? Vamos lá Tá, então eu vou usar o poder de um Rinnegan Tá Vai ser o do Shisui Vai ser o do Shisui Porque ele é bom no Gain Jutsu Ah, é Você vai usar um Gain Jutsu Pra assumir o Sneak Uhum Preparados? Inteligente Preparado Sim Com isso aqui eu acho que eles não devem nem entender o que a gente tá falando Inclusive minha voz tá um pouco abafada É, sumiu Mas recapitulando A gente vai fazer o que lá mesmo? Recapitulando Pra mim Bota medo nos cara, praticamente Ah, ok Ativei de volta o Torre Negan aqui, tá tranquilo Eu vou mostrar esse Zazengan aqui, ó Não, não, calma aí, caramba Não, não é Não é a gente Quase que eu vou com o do Itachi, velho Mano, cuidado pra você não aparecer com o mesmo que você tava, velho É, então Quase que eu vou com o do Itachi O diferente é o do Madara Bom, o bom é que com isso aqui Minha voz ficou bem abafada Provavelmente eles não vão me entender muito bem Não vão conseguir ouvir minha voz E provavelmente a de vocês só eu consegui entender, tá ligado? É, eu tô entendendo a sua de boa Mas a minha tá meio abafada É, então Ah, então funcionou Acho que provavelmente a de vocês também eu consigo entender Mas eles não vão entender a voz de vocês dois Ou muito menos a minha Bom Ótimo Chegou o grande momento então Tenta não falar nada que só você falaria Senão vai ficar estranho Não, óbvio, 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 óbvio Eu sou outra pessoa aqui agora É como se fosse Obi-Obito, tá ligado? É o seguinte, troca o sotaque Fala em outro idioma, alguma coisa Não, 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 não Ai, cara, vai pra merda, Tessi Ah, é bem tranquilo Olá, amigos Buratadena, amigos Oxi A destruição chegará a vocês Konoha, né? Uma bela vila Uma bela vila Sabe quando vai ficar mais bela ainda? Quando a gente da Akatsuki destruir ela por inteira Bom Olha, tá mais bonita do que a da nossa última visita, né? Pois é Ué, você não viu as placas? Afinal, quem é o Hokage aqui de vocês? É você? O de branco aqui Eu O de branco é o Hokage? Entendi Bom, Hokage Hoje, nós da Akatsuki declaramos guerra a vocês de Konoha Bom, seremos bondosos, tá ligado? Porque afinal, tudo vem pela paz Traremos a paz através da dor Mas traremos a paz Tudo virá pela paz Iremos dar a vocês aí pelo menos, sei lá, algumas horas Pra que vocês consigam se preparar de uma maneira que evitem nossos ataques Nossas explosões Boa sorte com as construções, com o que vocês forem fazer ou com modos Não que isso vá ser muito eficiente É, não que vai Não que vai salvar vocês Não que qualquer merda dessa superará o poder do nosso Rinnegan Supremo É Pelo menos nós somos honrados e estamos dando a chance de vocês ficarem fortes Pra poder tentar sobreviver Que eu acho meio difícil É, Konoha Boa sorte a todos vocês de Konoha Hoje, declaramos a Konoha guerra Como é que é? Vamos deixar isso acontecer A gente tem o Inê do nosso lado ainda, que não tá aqui O Hidro e o Tessive Inê? Quem é Inê? Quem é Inê? Quem é Inê, cara? O nome de fraco, ridículo e otário desse Você acha que pode com qualquer um da gente da Katsuki? Vocês são o quê? A maioria São a maioria aqui, professor Vocês são três Dá pra contar Tem gente que não tá aqui E é nós Eu posso simplesmente exprimir qualquer um de vocês com o Rinnegan Supremo do Madara Ah, pode mesmo, amigão Isso não demoraria três segundos Bom, deixa só o Inê trazer meu manga aqui Que você vai ver Inê, Inê, Inê Quem é Inê, cara? Nome de fraco Você tá um fraco que espera pelos outros Vê de você mesmo ficar forte Eu acabo com você Aham Você vai conseguir o guarda-cocha Melhor, oi, outro Melhor vocês nem ousarem colocar o dedo em nenhum de nós aqui Senão iremos matar vocês Deixando bem claro Estamos dando a chance de vocês conseguirem ficar fortes, certo? E não me olha com essa bosta desse Rinnegan normal aí Porque essa merda não vale de nada pra mim E é boa a próxima vez que a gente voltar aqui E não ter nenhum cameraman registrando nada, tá? Por favor Tá de perto, caramba Quer levar um soco, meu? Enfim, vocês foram avisados Vocês têm a chance Mas a Katsuki da próxima vez que retornará Não voltaremos para conversar Voltaremos para matar cada um de vocês E destruir a vida de vocês É, mano Relaxa O ódio vai... Qual é teu nome mesmo? Drancão Tá Vou te chamar de... Olha o nome do cara O nome de merda Eu vou... Eu vou te... Eu vou te chamar... Eu vou te chamar de... Drancão rima com ladrão Vou te chamar de ladrão Certo? Ô, respeita a minha amiga Então... Então assim... Então assim, ladrão Como é que é seu nome aí que tá defendendo o ladrão? É Kratos Tá, ele é o fraco Pode ser E eu também aí, mano Pode ser Não vamos dar apelido pra cada um de significantes como vocês Eu sou o Crazy, o mais forte Ah, vocês são tudo uns bosta Enfim, não... Não chega... Para de chegar perto de mim, cara Da próxima vez eu tô falando sério Eu vou te matar Da próxima vez que algum de vocês pisar perto de mim Eu vou matar Tô deixando bem claro isso É, e pode trazer Zene Pode trazer Tessi, Vidro Não sei quem são esses caras E... Vocês vão precisar mesmo de muito reforço Ah, e bom A gente já veio na vila de vocês antes Então... Se... Se Nene era um carinha aí Que tava... Andando e conversando com vocês Pela vila aí A gente sabe muito bem quem é aquele fraco Relaxa, tá tranquila E... Outra Se eu fosse vocês Talvez eu darei uma boa olhada na vila de vocês Porque... A gente já fez bastante coisa por aqui É, uma pergunta Cara, você vai continuar com esse... Com esse... Com esse... Coisa na minha cara, velho Inclusive a gente pode acabar vocês com um só clique Vocês não sabem o que a gente pode ter deixado aqui na vila Só deixando bem claro Enfim, é isso então Eu acho que é melhor vocês olharem em volta dela Vamos indo, Hagatsuki Vamos Uma dúvida Calma aí que eu vou sanear suas dúvidas Nossa Opa Nem vi Morreu, né? Então vamos Isso foi só um aviso, viu? É melhor não se meter com a gente O próximo será todos vocês Adeus Fracotes Bom, Hydra é isso então, né? Acho que deu certo Eu só não consegui segurar a mão Eu só não consegui... É, foi todo mundo por um genjutsu Eu só não consegui não segurar a mão de dar um tapa no drank Aquele cara me irrita, velho Mano Mas eu acho que isso foi muito arriscado, cara A gente não sabe até que nível vai ser o genjutsu Vocês poderiam ver que foi você que matou Cara Dane-se, eu sou a Katsuki agora Ah, até agora você tava querendo esconder a identidade? Não, eu tô falando Eu sou a Katsuki Atualmente eu sou tipo o Tobi O Ine não existe Tem nada a ver uma coisa com a outra Literalmente Depois eu só tenho que voltar com os manguei que eu feito E isso vai justificar a minha ausência E eles vão me contar tudo o que aconteceu como se eu não soubesse Bom Ainda bem que eu sou meio que de fora da dele E ainda bem... Não, você foi me ajudar a fazer também o manguei que eu esqueci É verdade Não tem como ninguém desconfiar de nós dois O plano perfeito já foi feito, é isso Cadê o Tessive? Cadê o Tessive? É, pois é É, tem a mesma pergunta Será que ele caiu no genjutsu e foi pra algum outro lugar? Ah, mano Se seu genjutsu for igual seu reset Procura Depois procura o Tessive Eu vou... Eu vou atrás dos manguei que eu aqui Eu vou ter que conseguir os manguei que eu Senão se eu aparecer em Konoha do nada Sem manguei que eu Todo mundo vai estranhar muito, né? Mas pelo menos o aviso foi dado Agora que a gente fez isso Provavelmente eles vão... Eu deixei bem claro que eles tinham que focar Em fazer construções pra nos impedir De alguma maneira Como se fosse fortes, tá ligado? Isso vai deixar bem curiosas as coisas Tipo, base subterrânea e tal Provavelmente vai ser a opção que eles vão fazer Isso vai ser bem interessante Pro desenvolvimento de Konoha Provavelmente Konoha vai crescer muito com isso E sobre as explosões Eu tava brincando Eu não quero ter tanto esforço assim De explodir nada, não Ah, sim Tranquilo, então Só antes que você providencie TNT ou algo assim Não, não Relaxa Eu não iria fazer isso Ah, beleza Perfeito Então, é isso Eu vou pegar os manguei Pega algumas coisinhas pra eu Não dizer que eu fui inútil E também fiz coisa pra eles, beleza? Sim, sim Eu vou pegar algumas coisas Mas antes eu tenho que voltar lá naquela base tua Pra trocar minha roupa Ah, beleza É Porque também não dá pra me chegar lá assim, né? É, ia ser bem esquisito É No caminho da base eu já vou Eu nem posso ativar o Suzano por enquanto Porque senão lá vem que alguém me vê de longe Então o que eu vou fazer No caminho da base eu já vou farmando E depois vou pegando algumas outras coisas Tipo, qualquer coisa pode ser útil Depois eu pego minhas roupas normais Volto pra Konoha Como se nada tivesse acontecido Como se eu não soubesse de nada Entrego pra eles os modos E eles vão me contar o que aconteceu hoje aqui Tranquilo Mas na hora de voltar me leva junto Senão vai ser um pouquinho esquisito Relaxa, eu vou levar sim Já volto Na hora Vejo você mais tarde, é nóis Bom, tranquilo Primeira coisa feita Agora eu só tenho que fazer modos E depois eu volto pra Konoha Como se eu não soubesse que tivesse acontecido E ainda dou a ideia pra eles De a gente fazer Construções mirabolantes E coisas legais e tal Pra evitar que a Katsuki mate eles, né? Ou destrua a vila A Katsuki Legal Sem qualquer merda Eles construindo é o que importa Depois eu só uso o poder do Renegar Supremo E reseto A única coisa que me interessa agora Vai ser a construção E evitar Talvez uma nova guerra Tipo Uma nova guerra de gente roubando, né? E coisas assim Porque uma guerra mesmo já vai acontecer aqui Essa é a real Obrigada Obrigado.